Olá, meu nome é Luciano Moraes, esse é o canal Conversa de Violonista e eu sou pós-doutor de música pela Universidade de São Paulo e estou aqui seguindo com os vídeos do canal Sempre Falando de Cultura e Hoje Cinema Nós vamos fazer um comentário minucioso detalhado a respeito do filme Heroica produzido em 2003 pela BBC de Londres uma TV pública de lá que resolveu pegar um roteiro absolutamente maluco acabaram produzindo uma das grandes obras-primas do filme de música do filme que trata a respeito de personalidades musicais este filme, especialmente, eu acredito que ele seja um dos mais bem-sucedidos de uma longa tradição de filmes biográficos envolvendo personalidades musicais e há uma razão muito boa para que eu centralize o comentário a respeito desse filme e hoje eu espero que isso fique evidente ao final deste vídeo então eu vou pedir para vocês que assistam com atenção este vídeo e comentem vejam o que vocês acham a respeito do que eu estou tentando dizer aqui porque a minha intenção vai muito além da questão do violão, da música ela vai na direção de uma tentativa de nos autocompreender de tentar entender a nossa modernidade, entender o nosso momento histórico a partir de alguns elementos que fundaram esse momento histórico estão em operação até hoje, alguns foram esquecidos alguns foram jogados para o território das utopias e muitos deles precisam ser reativados eu acredito que essa personalidade central da história da música e da história de toda a cultura ocidental tem muito a nos dizer a respeito dessas necessidades que nós temos muito bem, heróica de Beethoven o diretor é Simon Ceylon Jones, que foi feito em 2003 e tem como ator principal o britânico Ian Hart ele fez um papel secundário em Harry Potter, A Pedra Filosofal mas a grande maioria dos seus trabalhos está centrado nas produções inglesas o filme na verdade ele trata do seguinte a intenção original do diretor foi filmar diferente dos outros filmes que tratam da vida inteira dos biografados como é o caso de Amadeus, um filme genial Amado Imortal, também um filme que fala sobre a vida de Beethoven e O Segredo de Beethoven, esse eu já acho um filme que erra bastante o alvo mas a intenção desses filmes é retratar de fato as personalidades e a vida inteira dos biografados é o mesmo caso para os recentes filmes que retratam a vida de Freddie Mercury e de Elton John no caso deste filme especificamente, heróica nós temos uma intenção de filmar um momento muito específico da vida de Beethoven e colocar a partir da discussão desse momento específico todos os temas que são importantes para este personagem histórico e o seu contexto histórico e social o momento escolhido foi a estreia da Terceira Sinfonia que se deu em 9 de junho de 1804 o filme se passa inteiro fechado em uma sala com algumas poucas cenas externas tem uma reprodução muito fiel do quarto de Beethoven mas a maior parte do filme acontece realmente na sala onde foi feito um ensaio aberto, um ensaio geral uma primeira leitura da Terceira Sinfonia os personagens históricos vão se mesclando e vão contando então essa história do que teria que ser somente um evento isolado na carreira de um grande músico mas esse evento isolado revela ter conexões muito profundas em vários planos diferentes do filme eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem um link de um canal que colocou o filme com legendas em inglês existem outros canais que publicaram esse filme com legendas em espanhol para o pessoal que não domina muita língua inglesa mas eu coloquei esse especificamente por causa da qualidade do áudio desse filme a gente pode perceber, por exemplo, a diferença do som do tímpano quando ele troca de baqueta o tímpano ao longo, pelo menos dessa gravação da Terceira Sinfonia utiliza de três fontes de som diferentes uma baqueta tocada ao contrário uma baqueta tocada com a ponta e uma outra baqueta arredondada nessa gravação específica é possível ouvir essa diferença timbrística do tímpano uma diferença de timbrística muito importante e eu acho que é muito interessante a gente ter um áudio em que isso seja perceptível, seja notado vou deixar outros links aqui com fontes a respeito do filme para vocês pesquisarem mas assim, eu organizei a análise desse filme hoje em três níveis diferentes então a gente pode falar da Terceira Sinfonia de Beethoven do próprio Beethoven, da música de Beethoven do ponto de vista biográfico do ponto de vista estético e do ponto de vista político então toda a análise que eu vou fazer vai passar por essas três camadas vamos dizer assim então o filme tem essas três camadas de leitura a camada política, a estética e a biográfica me parece bastante evidente que a camada biográfica especialmente tratando de um filme ela vai buscar os detalhes amorosos da vida de Beethoven que são um dos episódios mais fascinantes e interessantes, inclusive, para o público e aqui gira em torno da sua amada imortal que é a destinatária de uma carta que ele não assinou uma carta que revela realmente uma lábia romântica muito bem elaborada de Beethoven uma capacidade de falar de sentimentos uma capacidade de ser eloquente com os seus sentimentos e essa figura não se sabe de quem é me ocorreu há muito pouco tempo que Beethoven foi bastante elegante eu acho, não tendo dito o nome dessa pessoa porque a condição da mulher durante o século XVIII e XIX na Europa era uma condição muito delicada muito frágil uma carta que registrasse o nome dela como alvo de um relacionamento amoroso entre classes sociais poderia colocar essa mulher em uma situação social complexa Beethoven teve essa sensibilidade e aqui vocês já estão tendo um vislumbre de como esses assuntos essas três camadas a biográfica, a política e a estética estão associados não se pode pensar na vida amorosa de Beethoven sem pensar na situação social em que ele se encontrava e na diferença de classes que havia entre ele e as suas pretendentes as pessoas que ele porventura tem imaginado por um cortejo amoroso então do ponto de vista do sentimento nessa época o Beethoven estava enamorado de uma condessa chamada Teresa von Brunschwig não, mentira Josefine von Daim na verdade Teresa von Brunschwig era irmã dela com quem parece que ele teve também uma fé amorosa e exatamente esse período 1804 é quando se toma uma decisão importante a respeito dessa corte que Beethoven fazia essa condensa no que se refere ao plano puramente político vamos dizer assim o que estava acontecendo em 1804 na Áustria em Viena era a reverberação dos desdobramentos da Revolução Francesa então a Revolução Francesa tinha acontecido em 1789 já tinha se instalado um período de terrorismo onde a Revolução começa a fazer vários inimigos e reagir violentamente às ações políticas desses inimigos nós temos ali passado um inquérito que mandou o Danton para a Forca Camille de Moulin também que era um grande uma figura importante da imprensa daquela época que de repente se volta contra Robert Pierre e acaba sendo acusado também de insurreição e é guilhotinado então os rumos da Revolução eles começam a ser muito questionados naquele momento é também em 1804 que Napoleão Bonaparte que era a grande figura da Revolução Francesa se autoproclama imperador deixando-se então um dos três consuls que organizava centralizava as decisões do executivo e passa ele sozinho a mandar na França e em tudo aquilo que era território da França essas contradições do processo revolucionário vão culminar na Comuna de Paris em 1848 muito tempo depois um levante popular que tomou de assalto toda a estrutura de governo toda a estrutura governamental da cidade foi reprimido com muita violência inclusive por antigos inimigos dos franceses que se aliaram ao establishment da França para reprimir essa que foi uma das mais audaciosas tentativas populares de se tomar o poder na França todos esses processos violentos estavam em gestação estavam em ebulição no início do século XIX e Beethoven era um personagem extremamente sensível a essas convulsões sociais ele era um republicano convicto e que se batia muito com as opiniões das pessoas que o circundavam porque a música era paga pelos nobres e é de se imaginar que os nobres tivessem uma posição diferente da que Beethoven tinha como um apoiador de Napoleão um apoiador da república e como um entusiasta do fim da monarquia os personagens ligados a esse núcleo político do filme são então o conde Dietrich Stein que é um conde militar que tem uma experiência de guerra de participação em guerras o príncipe Lobkowitz que é o cara que foi um dos principais patronos da obra de Beethoven foi o Lobkowitz que Beethoven dedicou a terceira quinta e a sexta os quartetos ópus 18 e o quarteto ópus 74 que é o Harfenquartet no quarteto das águas uma das obras que faz uma ligação importante entre o segundo e o terceiro período da produção de Beethoven ou seja uma personalidade extremamente importante Lobkowitz morreu na miséria era tido como uma pessoa muito ingênua ele é retratado no filme pelo menos como uma pessoa que foge de conflitos que tenta apaziguar os conflitos na base da camaradagem na cordialidade um sujeito que tinha uma certa abertura para o diálogo entre as classes e um patrono muito generoso dos artistas segundo um personagem do próprio filme que a gente não sabe até que ponto que Lobkowitz era visto assim foi essa generosidade que fez ele cair para a bancarrota muito mais tarde ele teve que sair de Viena fugido e morreu no ostracismo cheio de amargura longe dos amigos Beethoven aparentemente nunca conseguiu reaver o contato com ele então existe uma certa tristeza nas cenas que enfocam esse personagem que só quem conhece a história do Lobkowitz pode compreender aí nós temos a esposa do Lobkowitz a Marie as duas irmãs que eu já falei a Josefine von Daim que é a condessa por quem o detorment está apaixonado e a sua irmã Teresa von Brunswick alguns jogos de cena entre essas duas damas é muito importante para a gente entender o jogo entre a relação política e a relação biográfica dos personagens temos também personagens muito fortes no filme como Gerard que é o mordomo do palácio que está sempre dando alguma lição com muita grosseria muita assertividade ao seu auxiliar do mordomo Matthias temos também Ries que é um dos principais alunos de Beethoven interpretado aqui pelo Leo Bill que é vamos dizer um capitalizador de um aspecto importante do temperamento do Beethoven que é essa bipolaridade às vezes ele está nervoso às vezes ele está sorrindo às vezes ele está muito feliz às vezes ele explode em fúria sem muita sem muita razão aparente o Ries é o pobre vamos dizer o geral de pancada de Beethoven durante o filme inteiro o copista Sukhoat e o grande Joseph Haydn que também está aqui numa interpretação excelente do Frank Finlay o Haydn é também uma figura de suma importância porque é ele que consegue entender em toda a sua plenitude o que representa a Terceira Sinfonia dentro daquele contexto Haydn morre em 1809 ele ia sobreviver ainda 5 anos depois da estreia da Terceira Sinfonia e as palavras que ele deixou registradas sobre esta música se revelaram proféticas Haydn diz e isso está no final do filme aparece no final do filme essa fala a partir de hoje as coisas vão ser diferentes ele não estava se referindo evidentemente somente a Beethoven ou a uma estética nova que Beethoven estava inaugurando ele tinha percebido uma sintonia muito íntima entre o projeto estético pessoal de Beethoven e os acontecimentos do tempo e aonde levariam esses acontecimentos do tempo justamente a colocação do artista como o centro do palco da obra de arte se a gente observar historicamente o que acontece com as obras de arte os artistas sempre são trabalhadores que estão submetidos ao mando da monarquia ou ao mando da igreja então eles sempre são os provedores de música os provedores de obras de arte da igreja ou então da monarquia no caso de Barro por exemplo foi um servidor fiel da igreja sempre quis trabalhar dentro de igreja se sentiu muito frustrado no momento que ele teve que servir a cortes no caso de Mozart se viu a cortes durante muito tempo foi o primeiro músico que tentou se estabelecer como um profissional liberal e no caso de Beethoven toda uma estrutura social para facilitar ou para possibilitar a existência de algo como um profissional liberal em arte já estava todo montado como bem colocou o sociólogo Norbert Elias no livro Mozart Sociologia de um Gênio ele fala muito sobre essa mudança social que permitiu a existência de um Beethoven e o que é um Beethoven? um Beethoven é um músico que manda em si próprio e que coloca a própria personalidade e a própria vamos dizer a sua própria visão de mundo como aquele centro essencial da sua obra este é o movimento que Haydn percebe quando ele fala de maneira muito sintética que daqui para frente as coisas vão ser diferentes entre aspas também outra fala isso é realmente novo o artista como um herói o artista como centro de sua própria obra Beethoven tentou se colocar nessa sinfonia e talvez seja por isso que ela soe tão barulhenta que ela soe tão turbulenta porque a personalidade dele é assim isso tudo são coisas que parecem muito emboloradas hoje a gente depois de Hans Lick não acredita muito nessa possibilidade das pessoas realmente colocarem sua personalidade nas obras mas a gente precisa entender que essa desconfiança em relação ao discurso da música como expressão ele existe por causa de um acanalhamento que foi feito dessa possibilidade estética para citar essa palavra do do graciliano Ramos a ideia de Beethoven do artista como centro de sua obra foi acanalhada ao longo do tempo então nós temos por exemplo hoje artistas como Michel Teló por exemplo o que Michel Teló faz efetivamente ele tem problemas rítmicos a afinação dele também não é lá essas coisas a dicção poderia ser bastante bem melhorada a sanfone ele domina os elementos básicos sem muito aprofundamento e não é um artista nesse sentido que eram artistas como esses músicos do passado e aí não estou falando músicos da música clássica veja bem nós estou defendendo a música clássica eu estou defendendo músicos que tinham formação muitos músicos bons tem formação João Bosco por exemplo tem uma formação harmônica formal extraordinária mas esse realmente não é o caso de grande parte dos nossos artistas pop de hoje em dia o que esses artistas fazem efetivamente se eles mal sabem cantar eles usam alto tone são desafinados não tem ritmo muitas vezes não compõem suas próprias obras e tem um domínio pífio dos seus instrumentos o que esses artistas expressam? eles mesmos a própria personalidade deles está em jogo está ali no centro das suas produções é por isso que o mercado de celebridades é tão fundamental na vida desses artistas é preciso estar sempre se envolvendo em algum escândalo em alguma maracutaia alguma fofoca para dar o que falar mas o que efetivamente esses artistas estão produzindo é uma coisa que já está deslocada no tempo na época de Beethoven nós estávamos muito longe dessas querelas você não podia ser considerado artista se você não tivesse uma baita de uma formação e aqui existe uma homenagem muito especial do filme Heróico de Beethoven ao Vranitsky que é retratado como Spala da orquestra que faz a estreia do Beethoven e esse Vranitsky na verdade foi um grande violinista da época um aluno de Mozart de Haydn e de Albrecht Berger que foi professor de contraponto de Beethoven quer dizer ele é assim Vranitsky é o grande músico da escola viennense a gente fala que a escola viennense é Mozart Haydn e Beethoven mas tinha muitos outros músicos que trabalhavam na construção dessa nova estética que é a música do classicismo e o que vai ser depois do período romântico Vranitsky foi um violinista excelente meio irmão de um violoncelista também que deu a sua contribuição para a construção do estilo viennense e ele é soberbamente interpretado pelo Peter Hanson que é o Spala da orquestra Sinfônica Revolucionária Romântica que é a orquestra regida por John Elliot Gardner que é quem faz a parte musical do filme a presença desse músico no filme é um elo de ligação bastante importante de Beethoven com a grande tradição da construção musical viennense então nós temos esse cenário o biográfico depois temos esse cenário político e temos o cenário estético por outro lado que é justamente visto nos intervalos das execuções da Sinfonia de Beethoven quando o principal de diálogos com o conde Dietrich Stein revelam algumas ideias que estavam circulando naquele momento algumas delas bastante conflitantes e que tinham também um fundo político Dietrich Stein é um conde aparentemente muito culto muito instruído extremamente atento aos debates estéticos do seu tempo então ao final do segundo movimento por exemplo no final do filme quando eles terminam de tocar o segundo movimento da Sinfonia Dietrich Stein questiona com Beethoven se a obra é de fato uma Sinfonia porque a Sinfonia precisa ter um equilíbrio de como é que ele diz assim um equilíbrio formal e um acabamento estético que ele não percebe naquela obra olha ele não percebe porque realmente não tem as pessoas que não gostavam da música de Beethoven não gostavam por razões boas eles tinham expectativas de música que tinham sido forjadas nessa escola de composição viennense de Haydn Mozart e de Wranicki nossos ouvintes dessa época quando eles chegavam a não gostar de uma obra eles sabiam exatamente porque eles não gostavam e faziam críticas bastante contundentes muitas vezes acertando o alvo na descrição das obras então o que Dietrich Stein fala sobre a Sinfonia tem razão Beethoven está realmente incluindo a forma Beethoven cria um segundo desenvolvimento do primeiro movimento ele proporciona uma escuta muito mais modulante muito mais dramática ele precisa se ater muito mais mas é um motivo porque o discurso harmônico dele está sendo ampliado e a colocação dos elementos da forma sonata também vai sofrer diversos rearrumos e isso não passa desapercebido pelo ouvido atento do Dietrich Stein e ele entabula então algumas conversas com Beethoven que são bastante ácidas bastante francas nesse sentido da nobreza que se sentiu no direito de dizer qualquer coisa que fosse bem embasada por mais que doesse nas pessoas que estavam ouvindo essa franqueza da nobreza essa franqueza ácida mas que é respondida por Beethoven de um modo muito inteligente Beethoven responde ao conde que o fato da obra dele ser difícil admoestado aqui por uma questão que Lobcovitz levanta você tem que admitir que sua obra pelo menos é difícil isso você tem que admitir mas ser difícil é o máximo elogio que você pode fazer um artista porque a dificuldade está relacionada com a beleza a dificuldade é boa o esforço nos leva para mais próximo da verdade essa é uma ideia hegeliana de que a obra de arte ela requisita um esforço de entendimento e de que o objetivo final da obra de arte não é a beleza a beleza seria apenas uma isca o objetivo final da verdadeira obra de arte nos conduzir mais próximos da verdade essa mudança fundamental de paradigma estético é o que vai marcar as produções de Beethoven e a postura de Beethoven enquanto artista naquele momento em Viena essas ideias vão valer até hoje essas ideias estéticas valem até hoje a gente está em um período em que os compositores eles não se furtam da oportunidade de compor obras que sejam difíceis que sejam exigentes para os ouvintes eles praticamente fogem de efeitos fáceis e impõem que o ouvinte se comprometa seriamente com a obra que eles estão ouvindo é necessário um ouvinte hoje ter um conhecimento muito mais abrangente da história da música da história dos estilos e da história da composição para que ele tenha seja digno de pagar o ingresso e assistir um conceito de uma orquestra sinfônica eu tenho que dizer aqui que até certo ponto eu concordo com essa visão eu acho muito estranho que alguém por exemplo assista um filme como esse heróico e diga simplesmente gosto ou não gosto descarta não vamos rever o filme vamos assistir uma segunda vez uma terceira uma quarta vez vamos pesquisar quem são esses personagens vamos pesquisar a biografia do compositor vamos fazer uma pesquisa a respeito de quais são as intenções do diretor deste filme para que a gente possa dar a ele o que o filme nos deu um diretor quando tem consciência quando ele está produzindo um filme realmente interessante um filme de arte ele se preocupa com cada detalhe que está na tela cada detalhe importa neste filme especialmente eu poderia falar horas aqui a respeito de cada detalhe que foi colocado na cena por que que nós cometeríamos a grosseria de não dar a esse diretor uma resposta a essa dedicação que ele nos devotou a gente precisa tentar se esforçar para compreender a obra de arte esse paradigma nasce então também nessa época de Beethoven isso vai ser seguido de certa maneira de várias maneiras por vários outros artistas deixa eu pegar minhas anotações aqui para continuar aí eu não quis fazer um react eu acho que o react é a coisa mais chata que já inventado na internet mas nós temos aqui uma série de observações que vão ilustrar um pouco esse plano biográfico político e estético que eu estou comentando aqui a mistura de classes é um tema muito forte para esse filme em vários momentos existem filmagens da cozinha do palácio que eles estão ouvindo a música o mordomo comenta alguns elementos estéticos sinal de que ele responde essa demanda do príncipe de manter a criadagem próxima das produções artísticas do seu tempo e o nosso o nosso querido conde Dietrich Stein se coloca em uma posição muito mais purista em relação à música ele pergunta ali por volta do minuto 12 minutos e 30 segundos do filme ele pergunta mas como é que 14 minutos como é que uma música pode ser sobre alguma coisa como que uma música pode falar de alguma coisa para ele a música é um livre jogo de formas em movimento como diria Immanuel Kant que é um filósofo que vai influenciar também a percepção estética das pessoas no começo do século XIX esse livre jogo de movimentos privaria então a capacidade do compositor a menos que lisa um texto de falar sobre alguma coisa e no entanto está ali Betoni que segundo Harding colocou uma auto expressão digamos assim numa obra sinfônica um personagem muito importante no filme que ilustra essa questão do conflito de classes é o trompista Otto que ele chega atrasado no concerto e Beethoven questiona ele ele fala você está atrasado para a revolução você tem que chegar no horário e o trompista fala no verdade eu estou sempre atrasado e é curioso o trompista dizer isso porque é esse trompista que entra adiantado na reexposição do tema da sinfonia no momento da leitura geral ele sofre uma 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 como é que é a palavra ele é repreendido muito vigorosamente pelo Ries porque aparentemente ele entra com o tema com o primeiro tema adiantado mas não o Beethoven escreveu corretamente isso inclusive foi um ponto comentado no momento da estresse mas a trompa é aqui mesmo que a gente tem que ouvir o tema o tema aparece antecipado para vocês terem uma ideia de que existe uma forma pré-estabelecida que as pessoas estavam escutando algo e elas tinham um conhecimento prévio daquilo que elas poderiam escutar Beethoven não poderia ter escrito a música que escreveu se ele não contasse com esse tipo de escuta ele está dialogando diretamente com uma tradição musical que já existe o filme além dessa questão do conflito de classes está expressa na relação dos nobres com os criados esse conflito de classes aparece também no minuto 43 e 19 vocês podem pegar no arquivo que está na descrição de 43 e 19 até 44 e 25 uma das cenas mais interessantes desse filme se dá somente com as expressões faciais de duas atrizes elas representam a irmã Josefine que é a que vai dar o pé na bunda do Beethoven na verdade já deu o pé na bunda do Beethoven nesse momento do filme e a irmã dela que é a Therese Von Brunschig essa troca de olhares entre as duas personagens passa por um arco dramático a Therese que aparentemente é mais jovem começa a se empolgar começa a se alegrar muito com a música e de repente a irmã mais velha dela vem para o primeiro plano aparentemente para curtir junto com a irmã a música mas a expressão dela é dura e fria ela segura na mão da irmã e a comunicação facial é exatamente esta contenha-se você está em público você é da nobreza você não pode manifestar sentimentos muito efusivos a irmã Therese então se coloca numa posição um pouco mais constrangida dá uma olhada para o chão tenta um novo sorriso de contato agora um pouco mais conciliada e a irmã mais velha olha para ela com orgulho porque finalmente ela conseguiu a contenção emocional que seria digna da classe social dela essa cena eu acho fantástica porque insere o filme em uma longa tradição de representações faciais das possibilidades comunicativas da música desde os primeiros filmes de Yasha Heifetz que a gente percebe essa necessidade que os cineastas tem de colocar atribuir expressões faciais a determinados supostos sentimentos que estariam sendo evocados pela música como Yasha Heifetz era um violinista muito estático na câmera ele poderia não chamar tanta atenção quanto ele chamava nos conceitos então nos conceitos ele era muito eloquente porque da forma como ele tocava a perfeição da execução dele era realmente brilhante mas ele não chamava muita atenção se fosse colocado no cinema então eles colocavam atrizes que iam conduzindo um arco expressivo até o choro até as lágrimas até a convulsão dramática por causa da intensidade da perfeição da arte do Yasha Heifetz desde esse período que já data do primeiro quartel do século XX existe quase que um treinamento para os atores que eles precisam descrever arcos emocionais dramáticos e esses arcos são descritos ou estão relacionados também com a música tem assim oportunidades maravilhosas para os atores demonstrarem essa capacidade que eles têm de expressar arcos dramáticos sem pronunciar uma palavra um dos mais interessantes acontece exatamente ali deixa eu ver aqui durante a marcha fúnebre por ali no minuto 40 40 minutos e 40 segundos até 42 e 21 segundos que nós estamos falando aí de mais de 2 minutos em que quase 2 minutos em que o conde está o conde Dietrich está aí que está sendo constantemente o maior crítico da obra de Beethoven falando mal da obra de Beethoven comparando pejorativamente a obra de Beethoven com a obra de Haydn que seria o compositor da perfeição formal por excelência e Beethoven é o rude é o cara que corrompe a forma é o cara do barulho é o cara das dissonâncias é o sujeito que não entende muito bem qual é a finalidade da música agradável aos ouvidos ele está sempre tentando subverter o velho está sempre tentando subverter a tradição e o Dietrich Stein se opõe ferrenhamente a isso mas nesse momento vou repetir para vocês verem essa parte do filme 40 minutos e 40 segundos em diante o Conde é tomado por uma catarse fica subentendido no filme se o Conde está se lembrando das vivências dele de guerra porque a parte da música que ele está ouvindo nesse momento é justamente a marcha fúnebre que descreve o funeral do herói então aquele momento tem que o sentimento relacionado a devastação da guerra por mais que ela seja justa ela sempre leva à devastação esse sentimento é que está sendo explorado pelo Conde e por alguma razão pela intensidade dos instrumentos de sopro pela progressão da harmonia pelo legato constante que essa orquestra consegue obter que é bastante adequada para essa passagem existe uma catarse emocional eu acho que esse é o ator que consegue passar a ideia dessa catarse de maneira mais intensa então o ator Tim Pigott Smith essas duas cenas são bastante representativas do cuidado que o diretor teve de se conectar com uma tradição descritiva sem palavras por meio de ações puramente corporais dos atores o ator que vai fazer isso também com um sentido de contrissão de forma mais dramática é justamente o Frank Finlay que interpreta Josef Haydn o Haydn chega no esquerzo que é uma acho que uma referência que mesmo que seja voluntária o diretor faz aos brilhantes esquerzos de Haydn que são pérolas a parte dentro da história da música o Haydn chega no meio do esquerzo para contestar o com de Dietrich Stein ele dizia assim mas eu nunca lutei por perfeição formal eu lutava por um equilíbrio entre intelecto e emoção essa é a frase lapidar do estilo clássico ele diz que a chave para encontrar o equilíbrio entre intelecto e emoção é a contrição e olha para Beethoven nesse momento e Beethoven responde é bom mas eu não sou muito afeito a isso não gostei de muitas restrições então a minha praia é outra mas basicamente é isso que ele está dizendo Haydn é o único personagem para quem Beethoven se curva isso também é histórico Beethoven era conhecido por não atender as etiquetas formais da sua época então ele não usava peruca e ele não se curvava para a monarquia ele se curva para o vamos dizer assim o esforço através do qual a pessoa obteve um domínio uma maestria muito grande das suas habilidades o que Beethoven considera relevante para o respeito que ele tem por uma pessoa não é o seu título de nobreza é a sua capacidade de atingir alguma coisa de obter alguma coisa dentro desse panorama das possibilidades de produções humanas da cultura das artes das ciências é por isso que a postura dele diante de Haydn é a postura diante de um rei mas ele não se curva diante dos condas dos príncipes do seu tempo inclusive essa a gente pode falar sobre isso em outro momento o encontro que Beethoven teve com Goethe houve uma dissonância entre esses dois grandes personagens do século XIX justamente por causa da posição que eles tinham em relação à monarquia tá certo? Bom, o filme vai acho que a gente poderia falar de muitos elementos ainda em que esses detalhes da construção cinematográfica correspondem à posição que a obra de Beethoven ocupa nesse turbulento século XIX digno de nota ainda durante o intervalo do ensaio o filme dramatiza uma conversa política entre Beethoven e os músicos claramente Beethoven é representado pelo ator Ian Hart como uma pessoa que se coloca mais à vontade entre os músicos entre a plebe do que entre a nobreza e a conversa que ele tem com Otto e com o contrabaixista mais velho é uma conversa bastante interessante que o Otto é um republicano admirador de Napoleão e o baixista que não tem o nome pelo menos me escapou o nome dele é um contrabaixista que lutou na guerra de 1796 junto com o Otto 60 mil soldados que foram completamente arrebentados pelo Napoleão e portanto ele tem raiva dos franceses e fica esse debate se uma pessoa tão autoritária com pulso firme ele vai realmente conduzir o povo a sua libertação Beethoven quando é interrogado de que lado político ele está ele dá uma resposta muito típica de um esquerdista autêntico até hoje a esquerda tende a responder dessa maneira ele diz o seguinte eu sou contra a tirania e contra a opressão então eu vou dizer isso eu não vou dizer em que eu sou a favor eu sou as palavras de Beethoven no filme eu sou contra a tirania e a opressão então nesse sentido enquanto Napoleão representar um levante popular contra a tirania e a opressão eu estou com o Otto nesse ponto então está ali bem delimitado em que aspecto em que momento em que situação específica a posição de Beethoven é demarcada vale lembrar aqui para o pessoal que já conhece que mais ou menos naquele exatamente naquele período Napoleão trai os ideais republicanos e se autoproclama imperador nesse momento Beethoven rasga a indicatória que ele fizer a Sinfonia 3 e dedica a Sinfonia ao príncipe Loukowitz que foi o patrão que permitiu a ele uma certa segurança financeira para que ele continuasse trabalhando continuasse com o outro esse conflito entre o déspota esclarecido que apesar de representar um mundo já velho que precisa ser substituído ele ainda tem essas intenções de colaborar com as artes e colaborar com os pobres colaborar com o povo tudo isso está contido também no filme essa contradição aparece de forma muito decisiva e existem também os personagens apolíticos o Ries é um personagem apolítico que numa conversa com a esposa do príncipe Loukowitz questiona mas eu não entendo nada de política eu estou aqui por causa da música a duquesa pergunta para ele mas você acha que a música pode sobreviver sem política? Ries responde eu não saberia dizer e a duquesa responde pois eu sei me parece evidente que a resposta do filme é essa não é possível músicos e música existirem sem a política de uma maneira ou de outra a política vai circunscrever o espaço dentro do qual é possível se movimentar e essa movimentação acontece sempre a base de uma pressão e a base de uma altivez a altivez essa foi conquistada a duras penas pela geração betoveniana não só Beethoven mas também Mozart nos últimos tempos Karl Friedman o filho de Johann Sebastian Bach que inventou o conceito pago e deu um passo importante na emancipação estética dos músicos toda essa geração lutou muito para que nós pudéssemos nos colocar hoje como artistas e reivindicar uma importância na sociedade reivindicar uma necessidade de existência e uma capacidade vamos dizer assim de ver o que outros não ouviram de ouvir o que outros não ouviram e de requisitar do público o seguinte estudem música a música não é só um objeto de deleite como queria o conde diretriz Stein ela é um objeto de estudo ela é um objeto de reflexão ela é também uma ciência ela é também uma cultura uma história e essa cultura e essa história precisam ser conhecidas para que a gente não faça pouco caso desses grandes artistas do passado que devotaram suas vidas muitas vezes perderam suas vidas para que nos mostrassem obras e mundos que fazem a vida valer a pena Heróica de Beethoven então assistam esse filme 10, 15 vezes quantas vezes vocês puderem porque existe muita coisa a ser discutida a respeito dele cada item desse vídeo que eu estou deixando aqui para vocês é em si por si só é um tema para um outro vídeo a gente pode discutir alguns pontos que não ficaram muito claros aqui se vocês acharem deixem aí na caixinha de comentário de vocês e continuem conosco canal Conversa de Violonista hoje às 17 horas vai ter uma entrevista com a Gisela Nogueira que é uma violonista de primeira categoria que criou idealizou o curso de violão da Universidade Estadual Paulista da Unesp eu conheci a Gisela Nogueira já como professor substituto da Unesp durante 3 anos e meio quase 4 anos que eu dei aula lá como professor substituto e acredito que ela tenha muito a dizer para a gente a respeito dessa grande ideia que ela teve de um curso que é praticamente único no mundo o curso de violão da maneira como ele é pensado na Unesp ele não tem paralelos em muitos outros lugares que eu conheço então nós vamos ter essa conversa com o professor Gisela hoje às 17 horas vai ter uma live aqui pelo menos uma hora de conversa com ela eu garanto também então estejam lá para mandar as perguntas de vocês questionamentos e espero ter vocês participando dessa live tanto quanto do conversa de violonista e essa semana que vem nós vamos ter também um vídeo novo no canal do trio Elipsoidal nós temos o terceiro movimento da suíte baiana que vai ser liberado logo em breve e a gente espera que vocês gostem como vocês têm gostado dos outros vídeos que a gente tem liberado aqui, tá bem? um grande abraço para vocês e até o próximo conversa de violonista e até o próximo Obrigado.